Ainda mais porque ouvirá canções feitas de mulher para mulheres que sentem saudade, que apaixonam-se, debocham, discutem feminismo em alta com o talento dessa nossa querida amiga. Sabe quem está com a gente? O Brilho de Carla Sabá. Acho que te magoei sim, eu jamais vou esquecer. A canção que fiz pra você tá tocando na novela, te dei todo o meu amor, você não quis aprender. Me feri o peito na valha, eu me perdi no carnaval. Acho que te magoei sim, eu jamais vou esquecer. A canção que fiz pra você tá tocando na novela, te dei todo o meu amor, Você não quis aprender, me feri o peito na valha, eu me perdi no carnaval. Mas sem essa de casal, eu sei dessa batalha. Hoje, eis-me aqui, a mais pura vontade, eu sou de verdade. Acho que te magoei sim, eu jamais vou esquecer. A canção que fiz pra você tá tocando na novela, te dei todo o meu amor, Você não quis aprender, me feri o peito na valha, eu me perdi no carnaval. Mas sem essa de casal, cansei dessa batalha. Hoje, eis-me aqui, a mais pura vontade, o que sou de verdade. Ou qualquer coisa que o valha, nada pra te oferecer. A não ser esse amor canalha. Ou qualquer coisa que o valha, nada pra te oferecer. A não ser esse amor canalha. Acho que te magoei sim, jamais vou esquecer. A canção que fiz pra você tá tocando na novela, te dei todo o meu amor, Você não quis aprender, me feri o peito na valha, eu me perdi no carnaval. Mas sem essa de casal, cansei dessa batalha. Hoje, eis-me aqui, a mais pura vontade, o que sou de verdade. Ou qualquer coisa que o valha, nada pra te oferecer. A não ser esse amor canalha. Esse amor canalha. Canalha. Amor canalha. Esse amor canalha. Acho que te magoei sim, jamais vou esquecer. Sem essa de casal, cansei dessa batalha. Hoje, eis-me aqui, a mais pura vontade. O que sou de verdade, ou qualquer coisa que o valha. Nada pra te oferecer, a não ser esse amor canalha. Você é insuportável. Obrigado por ter vindo, Carlinha. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Olha que bonito, olha que capa boa. Levindo carneiro. Linda. As fotos também, toda a arte, tudo ele. Muito legal. Figurino da Roberta Stamato. A maquiagem do Jesus Lopes. É esse vestido? Esse vestido é... É. Exatamente. Eu vim aqui especialmente para o seu programa. Carla, eu soube que esse teu álbum é para homem nenhum botar defeito e uma terapia auditiva para as mulheres. Confere? É, eu acho que é para homem nenhum botar defeito sim, mas principalmente para mulher nenhuma botar defeito. Porque aqui é para a gente. Esse disco é para as mulheres. É para a gente ter confiança também, que nós também temos força, somos provedoras contra todo e qualquer preconceito. Você sabe quanto hoje? Mais de 40%. As mulheres hoje são provedoras dos lares em mais de 40%. É. Mas é. Então, sem essa de sexo frágil, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos acabar com isso. A imagem é a seguinte, Carla. A mulher tem que se transparecer com vidro, com um cristal. Só que é prova de bala. Normalmente é. Sabe esses vidros de vitrine que você não consegue quebrar? Mas é vidro. Não é lindo aquilo ali? Eu acho que é por aí. Essa é a minha visão das mulheres. Estamos ficando fortes e confiantes, que é isso aí que eu estou dando só uma força. Mas a força já está em todas as mulheres brasileiras. Bonitinha, você quase me matou de emoção. Pois é. Lá na produção, o Márcio chegou e disse, ouve isso aqui. Você gravou para ser sua minha mulher. Pois é. Eu vi nessa música todo um resumo de tudo que eu queria dizer para as mulheres, também, dessa coisa que elas têm forte, né? Você. Eu fui encontrar justamente nos compositores. Exato. A maioria das músicas do disco são de autores homens, a não ser as minhas, né? Mas homens com alma feminina, com toda certeza. É, com alma feminina. Eu encontrei essa gravação do Roberto Carlos, né? É, eu dei para ele gravar. Eu falei, nossa, caiu como uma luva. Achei o máximo. Dei para ele gravar e me mostrou pelo telefone de Nova York e disse, ouve aí. Nossa. Ouve aí o cafezinho. Ai, que nervoso. Deixa você gostar. E eu fiquei assim, poxa, eu vou cantar a música com o autor presente. Oh, meu Deus. Isso é a maior responsabilidade. Imagina, eu fiquei tão feliz de ouvir. Olha, você está curioso? Está curiosa também, bonitinha? Ouve, para ser sua minha mulher, Carla Sabá. Obrigado. Obrigado. Ah, esse amor que me arrasta, me gasta e me faz sofrer, mas me devolve a vida escondida Em quartos que eu não quis dormir Ah, esse amor bandido Contido Quer me machucar Mas só me traz verdades Que a idade toda não consegue dar Abra os braços pra me guardar Que eu toda vou entregar Começo, começo, meio e fim E a minha boca ruim Aperte a minha mão Esse caminho é a solução Pra lhe levar, se quiser Pra ser só minha mulher Ah, esse amor selvagem Passagem Passagem Pra loucura e pra dor Mas Eu confio na sorte Eu sou forte Como o bicho mais feroz Ah, esse amor aflito Ah, esse amor aflito Que eu grito E ninguém pode ouvir Mas Mas Me entrega um sonho Que eu componho em versos Pra você dormir Abra os braços pra me guardar Que eu toda vou entregar Começo, meio e fim E a minha boca ruim Aperte a minha mão Esse caminho Esse caminho Esse caminho é a solução Pra lhe levar, se quiser Pra ser só minha mulher Pra ser só minha mulher Abra os braços pra me guardar Que eu toda vou entregar Começo, meio e fim Começo, meio e fim E a minha boca ruim E a minha boca ruim Aperte a minha mão Esse caminho é a solução Pra lhe levar, se quiser Pra ser só minha mulher Pra ser sua minha mulher Mata o tio Rony, mata o tio Rony, mata a coisa Obrigada por você ter feito Obrigado eu E ter liberado lá os direitos autorais Imagina Carinha vê se é isso aqui mesmo Você vai Você vai lançar agora seu novo disco Amor Canalha Ele é fresquinho, tá fresquinho Saindo agora do forno Já se acha em qualquer canto? Já, já, em todas as lojas do ramo No meu site também tem Que é www.carlacomba.com.br Tem na lojinha lá Tem outros Tem todos os meus discos Esse é o quarto Tem o DVD Tem o livro Eu tenho tudo É, acho que você tem também Eu te dei o livro também Eu tenho tudo Então, e aí É isso, eu tô na batalha de fazer Ele acabou de ser lançado Ainda tô na batalha de tocar no rádio Já tá tocando em Brasília Já tá tocando no Sul E aí eu tô chegando aqui Aos poucos Tem que tocar em São Paulo Até porque E no Rio de Janeiro Até porque sou carioca E sou paulista Acima de tudo Então, e você vai ouvir Pra ser sua minha mulher Com essa bonitinha Cantando Olha que coisa mais linda Amor meu Obrigada O que eu faço? Te enche de beijo? Ah, enche Obrigado por ter vindo, meu amor Sucesso Cada vez maior pra você, Carlinha Obrigado Ficar com Deus Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor